Após críticas ao programa de Rui Oliveira respondi a seguidora. Rui Oliveira destacou o sucesso do programa no Ete das Estrelas e acabou por receber várias críticas. Contudo, decidiu responder a um dos comentários em específico. O novo formato da CMTV conduzido por Maia e Rui Oliveira tem obtido bons resultados nas audiências. Na caixa de comentários, entre muitas opiniões, o companheiro de Manuel Luís Goucha foi confrontado com um texto de uma seguidora. Só consegui ver um pouco de um programa tão péssimo. Devassar a vida das pessoas públicas. Conhecidas, a hora tardia só os reformados ou rendimentos mínimos podem dar audiências. Mas infelizmente isso é o que interessa. O que é uma pena, pois gosto muito dos dois, escreveu a internauta, na publicação feita no Instagram. Com o humor que o caracteriza, Rui respondeu. Temos comentadora, comentou Rui Oliveira, de forma irónica.